Encontro Casual Aqui era bom a gente fazer um teste Surdo Não sei qual é a palavra politicamente correta hoje De ver se as versões encaixam As versões diferentes, é? Acho que não vai ter Na verdade, não, tinha que fazer assim Aquilo também, o que é off, o que é on O que dá pra editar depois que a gente falar Porque Não, mas a nossa história é simples, é muito simples A gente trabalhava os dois No grupo RBS a gente consegue trabalhar em muitos CNPJs diferentes, né E aí eu trabalhava na Atlântida Na TVcom A Marcela trabalhava na TVcom E as minhas tardes eram na TVcom Porque tinha o Papo Clipe, o antigo programa Que tinha na TVcom de música E ela trabalhava nos programas que tinha uma faixa de Faixa de estilo De estilo, chamada estilo, né E aí a gente tava na mesma redação Ali, na mesma redação Aqui távamos no mesmo andar, digamos assim Mais uma galera junto E aí teve uma festa um dia lá Aí os dois estavam solteiros A gente ficou E aí começou Mas aí teve trancos e barrancos Aí vai pra lá, vai pra cá Aí anos depois a gente foi se reencontrar Aí sim a gente conseguiu ficar junto De verdade, enfim Aí alguns aninhos depois vieram os guris A partir de 2018 Um de 2018, um de 2019 Mas assim Resumidamente é isso Mas assim É aquilo que rola no jornalismo Em outras produções É meio cativeiro, né Na real Como a gente trabalha muito A gente fica muito tempo no trabalho Né, as pessoas se conhecem por ali mesmo Convivem muito por ali Mas é isso Não, realmente é A versão simplificada é essa Tem a versão novela mexicana Que a gente não vai contar, né Porque não tem o que Mas essa é Mais dramática Né, mais dramática Tem um enredo um pouquinho mais Tenso Mas não, foi isso A gente se conheceu então Em 2008 No grupo RBS Mas com muitos oceanos E trancos e barrancos No meio do caminho Ou outros relacionamentos Uma vida fora do país Voltamos Vai, reencontra Até que depois Nos reencontramos então E aí sim Ficamos juntos E fizemos fim Mas resumindo mais ainda Douglas A gente se conheceu em 2008 Fez um filho em 2018 No meio disso tudo É Muitas coisas aconteceram É um mundo A iniciativa Só pra Liquidar Minha Minha Óbvio Óbvio Ela Eu era invisível Absolutamente invisível Ai, que absurdo isso Absurdo Não, ela não vem com essa Eu era absolutamente invisível Invisível Sabe Eu e o Eloy Zorzetto E o E o Paulo Santana Todo mundo era a mesma pessoa Tipo, ela não olhava Isso é absurdo Zero Zero, 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 zero Ai, olha Não, mas foi uma festa Eu não andava em cima dela Na Não, quase E antes Vem aquele oi Cruzando Em algum momento Se cruzavam Por mais que a gente A gente estava bem A gente tinha amigos Em comum Se dava bem Era um clima de trabalho Muito legal Assim, que era uma galera Era muita gente Assim, sabe Muita gente Tanto que a festa Que a gente ficou Assim, era uma galera Sei lá, tinha umas 20, 30 pessoas Esses dias Até pintou uma foto Dessa festa Tem umas 20 pessoas Na foto, assim É, uma turma Muito interessante Assim, que hoje Claro, estão todos aí Em diferentes lugares Foi cada um pra um canto Mas todo mundo Da comunicação Do jornalismo, né Produtores, editores Até chefes Estagiários, né Na foto Uma galera legal Assim, que a gente Tem de amigos Até hoje Aliás, grande parte deles Temos contato até hoje Então acompanharam Quem vai ouvir E nos conhece Dessa época Lembra Porque, claro Mas depois Muita água rolou Então a gente foi Se reencontrar Mesmo depois Se tu perguntar Pra alguém Da época Da RBS Vai lembrar Não vai surgir Uma terceira versão Daí ou não? Não, acho que não Talvez a terceira versão Seja a verdade Seja a verdade Com a maior Realmente é, né A terceira Geralmente O olhar de fora, né A terceira via A terceira via Mas dito isso, né Contando essa parte Da história Depois, claro Tem vocês Dois grandes comunicadores Mas em áreas Que caminham Paralelas ali Mas não se cruzam Muito, né Como é que aconteceu Esse cruzamento? É verdade É A gente Tu vê Nessa época Então estávamos Trabalhando os dois Com um entretenimento, né Mas claro Eu sempre mais focada Nesse universo De moda De lifestyle Que já era O que eu gostava De fazer E pra onde Eu estava indo E uma das coisas Que nos afastou No meio do caminho Foi justamente Porque eu fui morar Na França E estudar Comunicação de moda E nisso O Luciano Entrou pro patrola Porque aí Acabou o papo clipe Saiu do papo clipe Foi pro patrola Foi pra uma outra área E também começou A fazer muitos outros projetos De rádio E podcasts E todos Então as coisas Foram se expandindo Mas aí vieram A se encontrar Muito mais recentemente Já com a gente juntos Já com dois filhos Que foi Na pandemia Em que eu estava Acho que vale falar Assim Sintonizar Antes disso Eu Quando eu voltei Dessa fase de estudo Na França Eu continuei trabalhando Com comunicação de moda O Luciano seguia No grupo RBS Fazendo essas várias Outras coisas também Já dando palestra Também Viajando por aí Mas Num outro ritmo Num outro caminho E eu fazendo Assessoria de imprensa E de comunicação Pra marcas E criadores de moda Aqui em Porto Alegre Na região E aí Então a gente decidiu Ter filho Engravidei e tal E parei A gente conseguiu Se programar Pra que eu parasse De trabalhar Durante um período Só que Emendamos aí Mestrado Um filho Depois um segundo filho E uma pandemia E aí Bateu um Desespero Assim Mental E financeiro E de todos os lados Assim De meu Deus Eu preciso voltar a trabalhar Eu preciso me reconectar Com o que eu gosto de fazer O que eu sei fazer Então eu acho Que as nossas Carreiras Digamos assim Voltaram a se encontrar Nesse momento De pandemia Que a gente estava preso Em casa Com o Luciano Fazendo justamente Dali onde ele está 795 programas Rádio Gaúcha Rádio Atlântida Podcasts Fazendo palestra Online Era uma loucura E eu em casa Com os guris Com a cabeça já muito Querendo voltar pro trabalho Mas com um mundo Diferente Que estava se apresentando E aí veio Basicamente Da minha Incomodação Eu diria Quase De falar tanto No ouvido do Luciano Sobre moda Que eu acho Que ele pensou Tá na hora De ter um podcast Pra dividir com mais gente Não só comigo Basicamente De novo Inclusive Pô Moda importa mesmo É Pois é É Bem daí Bem daí Vem dessa Desse olhar Assim De curiosidade Eu faço vários podcasts E quase todos eles Eu sou meio que Um aprendiz Assim no podcast Eu faço um de música Com o Marcelo Ferla Chamado Remix E eu aprendo com o Marcelo Eu faço um de história Com o Arthur E com o Peninha E o Arthur Estamos ali Pra aprender com o Peninha Chamado Nós a História Eu faço um caixa preta De humor Com o Arthur E o Pedrão Pra ouvir as bobagens Que os guris falam Que eles são muito bons nisso O moda importa A Marcela entra No lugar Do resto da turma De alguém que acompanha Isso aí E aí No caso da moda É que a moda Tem um certo preconceito De ser boba De ser fútil Né E quando tu presta Um pouquinho mais de atenção Na real Em qualquer assunto Se tu presta um pouquinho Mais de atenção Em qualquer assunto Sempre vai ter mais camada Sempre vai ter mais conhecimento Enfim E a moda Ela meio que fecha O ciclo inteiro Assim Porque ela tem Primeiro que ela está linkada A qualquer universo Ela está linkada A paixões Que todo mundo tem Vamos lá Ela está linkada Ao futebol Ela está linkada A música Ela está linkada Ao cinema Então qualquer paixão Nossa A moda está linkada Ela é geopolítica Ela é economia Ela é logística Ela é arte Ela é design Ela também tem atributos Assim Que são aquelas Aquelas partes De storytelling Que nos encantam Porque ela é muito Mal caráter E suja Às vezes E ela salva o mundo Às vezes Então ela também tem isso É no próprio retrato Na sociedade Que a gente vive Completo Completo E ela é uma das poucas Coisas do planeta Terra Que todo mundo utiliza São poucas as coisas Que todo mundo utiliza Todo mundo utiliza Comida Todo mundo utiliza Roupa São poucas as coisas Que o mundo inteiro Está preso De alguma maneira Conectado Por necessidade Porque a roupa Primeiro nos protegeu Do frio Do calor As roupas árabes Ou do deserto Elas são Daquele jeito Para proteger do sol As peles De animais Lá atrás Era para proteger do frio Enfim Então ela é uma necessidade Humana A roupa E aí aliou a isso Design Arte Negócio Obviamente Então eu disse Pô Marcelo Tem um monte de coisa legal Aqui Vamos fazer um material Disso Provando que moda Importa Então a gente vai gravar Daqui a pouquinho Depois que a gente falar com vocês O centésimo episódio E a gente acha Que a gente prova Cada episódio O quão complexa E legal E suja Imunda E bonita Pode ser a moda Marcela Aproveitando o gancho Como é que surgiu O teu interesse Por moda Você é daqui Da região de Cruz Alta Inclusive Desde pequena Tinha esse olhar Já diferente Para a moda Olha Eu não sei Se tinha assim Para a moda Como eu vejo hoje Muito mais Relacionada com a nossa sociedade Mas tinha Pelas roupas Porque eu gosto De dizer para o Luciano Que são coisas diferentes A gente não pode falar De vestuário E de roupa E falar de moda Como se fosse a mesma coisa São coisas diferentes Mas dizem As minhas tias Os meus avós Antes Enquanto eram vivos Que eu gostava muito De uma roupa De uma roupa nova De ir nas lojas De tecido De fazer os desenhos De ver Criar a minha mãe E eu sempre querendo Alguma novidade E a moda Ela está muito Linkada com isso Com a novidade Com a provocação De uma novidade Dos nossos instintos Sejam eles de consumo De inclusão Do que for Mas assim Começou quando pequena Mas não foi ali Que se manifestou Foi mais na adolescência Já que eu sempre gostei Dessa área de comunicação Sempre fui Expansiva Sempre falei bastante Mas sempre gostei muito De ler De me informar Sobre esse mundo Então eu lia muita revista Eu gostava muito desse Aí foi focando Um pouquinho mais E já dentro do jornalismo Então eu nasci em Cruz Alta Mas eu na verdade Morei a minha vida inteira Já em Porto Alegre Quando eu nasci Os meus pais Ainda tinham casa Em Cruz Alta Mas a gente estava Numa transição Para vir efetivamente Para Porto Alegre Então eu não cheguei A estudar em Cruz Alta Frequentar colégio aí Mas eu ia Quase muitos finais de semana Todas as férias Passava aí Na região Então por isso Que sim tem esse vínculo Mas aí Faculdade e colégio Eu já fui fazer Aqui em Porto Alegre Então eu optei Pelo jornalismo E ali sim Fui direcionando A carreira Para um lado Que ele Não existia Praticamente Se tinham Jornalistas de moda Ou pessoas que Trabalhavam com moda Elas eram de outras áreas Elas vinham Ou do design Ou da história Ou da arquitetura E as redações Naquela época Iam incluindo Esses profissionais Para falar de moda Para fazer essa análise Então Foi um buraquinho ali Que a gente foi Que eu fui cavando Claro Com outras pessoas Que tinham esse interesse Mas começou na faculdade mesmo Aí Depois Especialização Enfim Pós Aí depois mestrado Mas sempre nessa área Ligada A moda E ao design E nesse momento Que cruza Claro Daí tem o relacionamento Com o Potter Enfim Mas o momento De decidir Também Num podcast Falar E desmistificar Todas essas questões Mitos Às vezes Em relação à moda É Tu sabe que Eu acho Falei brincando ali De tanto que eu atormentei Ele falando de moda Mas é porque Eu gostava Gosto de trazer Justamente Pra ele Que não vivia Esse mundo E não vive Ele gosta Porque é curioso E porque está interessado Interessado em ver O que está acontecendo E como isso Se conecta Com as outras coisas Mas assim É sempre interessante Ouvir Esse olhar De fora Então a minha conversa Com ele Era muito de contar O que estava acontecendo E ouvir dele Como que ele via aquilo Ah isso é importante Então assim Foi meio que um caminho natural Porque eu precisava Me reconectar E queria Achar uma forma De voltar a trabalhar Com o que eu gostava Mas ao mesmo tempo Foi orgânico Porque Eu acho que a gente Tem muito essa química Sabe Da conversa Da troca E eu acho que Uma das coisas Que acontece muito No podcast Que o Luciano Tem muita experiência Nisso Como comunicador É de bate-papo De talk show Que é Um levanta o outro Um faz escada Para o outro Eu faço muito menos escada Para ele Porque ele não precisa fazer Ele faz mais para mim E me dá esse espaço Sabe Para que eu consiga falar Do que eu acho importante Das notícias Que estão em alta Enfim Que a gente possa discutir Isso no podcast E essa química De casal também Não ajuda também A ficar mais E atrapalha Ajuda e atrapalha Por exemplo A Marcela Ela não consegue Ser profissional Quando eu discordo Dela no podcast Aí vem a esposa Não é a minha colega De trabalho Então ela fica braba Porque ela leva Para o estômago E na real É uma conversa cerebral Mas como eu Estou experiente Eu estou há 23 anos Conversando com pessoas Em microfones Todos os dias E a maior parte Das vezes ao vivo Ou seja Com o público Avaliando aquela conversa Eu levo Na esportiva Mas a Marcela Não consegue Quando eu dou uma copada Com ela Aí vem a esposa Vem assim Não, não, só para aqui Tipo assim Como é que vai se parar Não tem como Mas a verdade Todo mundo que conhece Ele sabe Que ele provoca Que é uma grande Provocação toda Para vir Para tirar isso Também de mim E é engraçado Porque a gente está falando De um público Aqui do Rio Grande do Sul Em grande parte Rio Grande do Sul Santa Catarina Que conhece o Potter Desses 20 anos De comunicação De rádio E às vezes No moro de pó O que está acontecendo É tirando Dessa bolha Que ele tinha Das pessoas que conhecem ele Então vem gente De São Paulo Do Rio De Curitiba Que descobrem O Modo Importa E daí ficam brabos E ofendidos Com a forma Como ele trata Digamos O podcast Ou me Como ele disse Ali me provoca E falam Ele não deixa ela falar Porque olha isso Aí tem gente Que não sabe Que a gente é casal Fala com dois comunicadores Daí meu Deus Ouvi um programa Vocês são um casal Vocês têm filhos Não acredito Achavam que eram dois jornalistas Que estavam discutindo Moda Então é interessante também Porque se quebram Alguns padrões A gente vai Desconstruindo isso Pois é Um padrão Que não quebra Aqui no programa É que os convidados Escolhem as músicas Do programa Vamos lá Dividindo aqui Então a playlist Luciano Potter E Marcela Lorenzon Eu vou começar Eu vou começar Eu vou tentar Vamos tentar Linkar Eu vou tentar Linkar Eu pensei numa agora Vou pensar nas outras duas Já que tá dividido Já tem as minhas três Eu acho Tem que ter rap Do Pharrell Porque o Pharrell É um cara Que consegue misturar Já há bastante tempo Moda e música E agora o cara Assumiu o lugar Do Virgil Abra Na Louis Vuitton Lançando uma coleção masculina E unissex De alguma maneira Não é Marcelo? Acho que tem muitas peças Também que mulheres Podem usar naturalmente Porque é mais difícil Essa troca Quer dizer, é mais fácil A mulher usar uma coisa de homem Do que o homem Usar uma coisa de mulher Enfim, por tamanhos Por outras explicações Enfim, então Acho que rap Um dos super hits Do Pharrell É uma das músicas Marcela E nós? E nós? E nós? Eu vou pro outro lado Da lista Tu vê como eu já fiz Um link emocional Com a coisa Nem puxei pro lado da moda Que bom que vocês Nem conversaram Nada É independente É mesmo Pior que é Mas eu acho que se ele tivesse que adivinhar Fazer um voto Nas três músicas Tem música da Shakira aí Sim, tem uma música da Shakira Mas eu não ia começar com a Shakira Eu quero começar então Com Engenheiros da Havaí Piano Bar Na versão Ao vivo Com o Borgatinho tocando Porque é pra mim Muito da minha adolescência E também muito da minha infância Em Cruz Alto Com os meus pais ouvindo Claro, não esse álbum Mas ouvindo Engenheiros E gosto muito Assistir Engenheiros Lá em Cruz Alto Inclusive Olha Vamos ouvir então As músicas Aqui dos nossos convidados Que estarão conosco Repito Aqui no dia 14 de setembro No nosso Campus Fashion Estou falando com os comunicadores Luciano Potter E Marcela Lorenzon A gente ouve as duas primeiras E depois Faz a primeira pausa do programa Pra você que tá no YouTube A gente segue aqui A nossa conversa também No podcast Porque também Uma outra coisa Que tá linkada E que é um mito Que a gente tenta derrubar Todo o programa É que tá sim Linkada A autoestima A gente Né Se sentir bem Com como a gente Se apresenta Para o mundo Não só com o vestuário Mas com as suas escolhas De tudo De casa De pessoas De relacionamentos E o Potter era muito também Ai não Não dou bola Sabe essa coisa Do não dou bola E não Faz diferença sim Faz diferença em como tu Tu quer tá Como tu quer Então a gente Eu acho que esse foi o primeiro Muito bem Seguindo o programa Aqui na conversa Com o Luciano Potter E a Marcela Lorenzon Sobre moda O moda importa Surge então A partir dessa conversa De vocês E necessidade No início Era mais difícil Conversar E levar pro ar Também Essas conversas Que aconteciam em casa E também transmitir Essa desmistificação Em relação a moda Que era o principal Objetivo do podcast Sabe o que eu acho Que na verdade Conversas Principalmente de carro Porque isso também É um outro lado Que eu acho que é legal Contar assim A gente Como eu falei Estávamos em plena pandemia Em casa Com criança E aí chegava O final de semana Os dois bem pequenininhos A gente colocava eles no carro Para dar uma volta Pela cidade Podia sair Em muitos lugares Então só nós no carro Para eles dormirem Aquela famosa soneca Das crianças Depois do almoço Na hora do almoço E aí sim conversando E trocando muita ideia E dali veio o Potter Dizendo Eu acho que isso aqui Tem que virar um podcast Eu acho que a gente Tem que fazer isso Mas nunca teve Uma dificuldade Eu acho que está ficando Mais complexo Porque a gente Tem muitos assuntos Que a gente quer trazer E a gente quer deixar Aquilo interessante E redondo Em 30 minutos 40 minutos Que é o que a gente Gosta de fazer Então era mais fácil No sentido de que A gente deixava fluir Mais o papo Era mais longo E a gente foi dando Uma editada Para que fique um podcast Mais gostoso mesmo De ouvir Mas eu acho que É muito fluido Não vejo muita E também não A gente não teve Muita dificuldade técnica Nem nada Porque o Potter Realmente tem muita Experiência nisso Então a gente tinha O equipamento A gente tinha tudo E eu continuo No mesmo lugar Em que começamos O Potter também No escritório da nossa casa Eu dentro do meu closet Apesar dos esforços dele De querer me tirar daqui Me levar para um estúdio Eu estou Tentando ficar aqui É, talvez Seja a segunda fase Do Moda Importa Que também faz palestra Enfim, que tem os seus cortes A gente até poderia ser mais Porque a Marcela A entrega da Marcela Os dois tipos de entrega Que a Marcela faz Dos materiais dela Estão linkados A maternidade Enfim E também a moda São os principais Digamos assim Como é Como é que chama hoje Tem uma Tem uma palavra em inglês Que eu utilizo Que eu não lembro qual é Assim, faixas de trabalho Assim, eu não sei exatamente Como é que está A expressão certa Mas as pessoas entenderam Enfim Então, eu não sei se é dificuldade Assim, tem um Tem um treinamento Fazer um programa Quanto mais tu faz Mais tu encaixa Entende as pausas Enfim, né Depende muito do assunto Tem assuntos que precisam mais De intervenções Outros não Tem uns que vai ser Uns que são discussão Outros não são Outros são só Contar o que aconteceu mesmo A gente fez algumas coisas Diferentes Eu falei do Pharrell Que a gente tocou uma música dele Agora aí E a gente acompanhou inteiro Um desfile dele Comentando Um desfile Que foi bem legal de fazer Assim, porque era um desfile De 20 minutos Por aí Enfim A gente tem Não, e a gente tem Experimentado algumas coisas Assim Entrevistas A gente, como a gente falou Estamos, né No centésimo episódio Foram um pouco mais De dois anos A gente começou em abril De 2021 E a gente Tenta trazer agora Pelo menos uma vez por mês Um entrevistado E eu puxo Tô querendo Me organizando Pra puxar Desta Plataforma Digamos Que é o podcast Que é videocast também Porque as pessoas também Nos assistem Agora tanto nos players De música Quanto no YouTube A gente tá em imagem também Então Tirando daí Não só Coisas que a gente falou No podcast Que podem se tornar Um outro conteúdo Como Isso Tem uma outra Aba de entrevistas Em que eu entrevisto As pessoas sozinhas Isso é uma coisa Que o Luciano Tá fazendo também Bastante força Me incentivando Pra que eu vá Que eu faça sozinha Também essas outras áreas E aí Outros vídeos Pra outras marcas Pra outros patrocinadores Falando de outros assuntos Em que eu tento fazer sozinha Mas que eles estão Sempre linkados Ao Moda Importa Então A gente vê como A base O podcast Videocast Mas daí A gente pode fazer Trazer outras ramificações De conteúdo A palavra é trilha A trilha da Marcela É moda e maternidade A minha trilha Por obrigação Vai pra outros lugares Porque eu sou pago Pro grupo RBS Pra falar O Timeline Que é um programa Que eu faço na Gaúcha Às 10 da manhã Junto com mais duas pessoas Enfim Hoje é o PG e a Kelly Ele tem assuntos múltiplos Por exemplo Hoje a gente falou Da abertura Do acampamento Farropilha Falou da peça Do produtor Que tava saindo Que é a HIV positiva E conta numa peça A história da vida dele E falando com Édola Penha Sobre humor O Timeline Antes de ontem A gente entrevistou Ministro da Justiça Enfim Então ele é meio insano Aí depois são Três horas de futebol O Bola nas Costas Da Atlântida E o Sá de Redação Hoje Não tô falando hoje E aí esses programas Todos aí Que saem também Dessas trilhas Enfim Então eu tenho Mais trabalhos Digamos assim Numeral Mais horas de gravação Do que a Marcela Então por isso Que eu incentivo a Marcela A entregar mais Pro mundo O conhecimento E o olhar dela E as observações dela De moda Porque ela vive isso Diariamente Ela consome isso Como eu consumo Futebol Como eu tô agora Olhando Sei lá Ontem à noite Eu tava olhando Fluminense e Olímpia Enfim Porque faz parte Além de eu gostar Não tô olhando Por obrigação Enfim Eu tô olhando Porque eu gosto E também tinha uma coisa Lincada ao Inter Esse jogo era bem óbvio De se olhar Mas esses dias Eu tava jogando bola Aqui na sala Com o meu gurizinho Maior E olhando América Mineira Não sei quem Na Sul-Americana Você sabe Um jogo Que não tinha ninguém Assistindo Enfim Porque é legal Ele tá ali gostando Enfim Então acho que Essa cobrança Entre aspas Se dá Porque eu acho Que ela entrega pouco ainda Eu acho que deveria ter Mais Marcela Comentando Tem grande discussão também A moda tá muito Linkada ao consumo A Marcela Ela conta mais A história A Marcela fala mais Do consumo Vai no item Mais comprado Da semana E conta a história Disso aqui Enfim Então acho assim Que na real O moda importa Ele é a Marcela Que tem um produto Que tem um produto O featuring Luciano Potter No meu apelido Enfim Nome e apelido Mas que ele é ela Ele tem um podcast Videocast Que tem um Potter Mas eu acho Que tem que ser mais Porque eu acho Que ainda dá Pra tirar mais E é uma coisa Que já vem acontecendo Já vem acontecendo Mais entregas Para a gente não fazer Lavação de roupa suja Aqui no programa Não, mas não Assim Não, no sentido De que é interessante Isso, sabe Porque são vivências Diferentes E jeitos de fazer Diferente E eu acho Que como eu falei Ele acaba sendo Muito uma escada Pra mim Por me dar Esse espaço Com um comunicador Do tamanho dele Sabe Então eu venho Falar do que eu sei Que sei mais Que ele Por natureza Porque trabalhei Minha vida inteira Com isso Assim como ele sabe Muito mais de futebol E de outros assuntos Mas E me coloca Pra criar Em diferentes formatos Assim Isso é uma coisa Interessante Porque Não é o casamento É a parceria Profissional De jogar pra lá E jogar pra cá E ao mesmo tempo Me fazer Me incentivar Só que eu acho Que a gente também Tem ritmos diferentes Porque ele É uma cabeça Que não para Uma máquina Eu brinco Uma máquina De produzir podcast De gravar E de fazer Ele tem um ritmo Muito alucinante Inclusive Esse ritmo aí Até Vou pegar gancho Nessa colocação Marcela Que é assim Não se perde Um pouco Da espontaneidade Potter Até por esse ritmo De chegar E ter que Vou gravar agora Mais um E já tô cansado Porque venho Do timeline Do sala Enfim De vários podcasts É Bom Tu falou uma palavra boa Hoje por exemplo Hoje Exatamente hoje Vamos lá Vou pegar o dia de hoje Hoje Às sete e meia da manhã Eu tava gravando Nossa história Aí eu fui Fiz o timeline Aí eu fiz o bola Aí eu fiz o sala Aí a gente tá gravando Essa entrevista agora aqui Daqui a pouquinho Eu vou fazer o moda importa Tem outros tipos de entregas E coisas assim Burocracias Às vezes assim Beleza Aí depois eu vou Cair numa piscina Pra fazer natação Com o meu filhote Que ele entra numa piscina Do lado E eu entro na outra Aí a gente volta E tem joguinho de futebol Aí tem o pequenininho também Enfim Aí todo mundo tá falando assim Porra Que dia cansativo E aí eu faço um retruco Digamos assim Eu falo assim Mas cara Eu gosto de fazer Todas essas coisas O que pode existir É um cansaço físico mesmo De horas fazendo isso Esses dias eu tava passando Uma semana minha Com a Marcela Na semana que a gente vai estar aí Por exemplo A palestra aí É na Quinta Quinta-feira Na quarta-feira de noite Eu estarei em Caxias Na terça-feira de noite Eu estarei numa festinha na escola Na sexta-feira tarde Depois de Juiz Eu estarei Na Fevale Numa faculdade aqui De Novo Hamburgo Numa palestra No sábado Eu estarei em Passo Fundo Entende? Tipo assim Eu gosto de fazer isso E no meio do caminho Né? Tem a vida toda Como A vida vivida Como dizia uma professora minha Que é todas as outras coisas É uma semana É óbvio que há discussões Assim de Pá, vou ter que tirar algumas coisas Enfim, né? E essa discussão tá rolando Enfim Tem algumas coisas Dependem só de mim Mas assim Tá legal a vida Eu gosto de fazer essas coisas Eu gosto de fazer a palestra Eu gosto de fazer o Mando em Porta Eu gosto de fazer o Remix Eu gosto de fazer o Novo da História Eu gosto de fazer o Sala Eu gosto de fazer o Bola Eu gosto de fazer o Timeline Eu gosto de fazer o Faltou algum Gosta muito de fazer palestra Gosta muito É a palestra, enfim Então Mas é Só que É que algumas coisas tem Algumas coisas tem logística, né? É Tem a logística de movimentação, né? Porque eu É Eu terei que sair Com a Marcela Da No final da palestra Pra estrada Porque eu tenho que trabalhar De manhã aqui E Fazer uma palestra à tarde Isso vai acontecer Né? O máximo pode acontecer Se a gente cansar no meio do caminho Para num hotel Dormir algumas horinhas e voltar Né? Mas a gente vai estar mais perto De Porto Alegre, enfim Mas eu gosto disso, tá? Eu gosto Não, e vamos lá Como todo o equilíbrio Eu acho que Eu não, né? Eu falo um monte de não Tem um monte de não aí Nisso aí, né? É Como todo o equilíbrio, sabe? Eu acho que Essa é a parte também Que entra o pessoal e o profissional Assim, porque a gente É diferente nisso A gente Eu tento sempre Contrabalançar Para o outro lado Para puxar Para acalmar Para puxar Para parar Para puxar Para descansar E o meu ritmo E não é só o ritmo de trabalho É o ritmo de como eu gosto De fazer as coisas na casa É diferente do dele Então Acho que é importante Por isso que também Acho que tá certo Tanto no ar Quanto no relacionamento, sabe? Porque a gente tá sempre assim E Maricela, qual foi o primeiro mito De todos esses que a gente falou É que você conseguiu derrubar Com o próprio Potter De ele ver diferente A moda Como A tua especialidade, né? E que ele não tinha o entendimento Que passou a ter com o podcast Primeiro lugar Eu acho que Bom, é uma ótima pergunta Porque Ele veio carregado de mitos Chegou Quando a gente se conheceu Era carregado de Preconceitos No sentido mais Né? Puro ali da palavra Assim De como ele concebia Essas coisas da moda E o primeiro deles Era de que ele sempre disse Que ele não tinha estilo Ah, eu não tenho estilo Eu não tenho estilo nenhum Eu uso qualquer coisa E tu começa a analisar As escolhas dele As coisas que ele gosta Que ele Pra onde ele vai Assim Ele tem um estilo Muito definido Assim Que agora tá ficando mais É interessante Porque agora ele consegue Trabalhar melhor isso Sabe? O tipo de peça que ele gosta O tipo de roupa que ele gosta Como que ele gosta De se vestir Eu acho que ele entendeu Que ele tinha sim um estilo Que ele podia Retrabalhar em cima Daquilo ali E se vestir Se sentir melhor Com o estilo que ele tinha Sabe? Porque também Uma outra coisa Que tá linkada E que é um mito Que a gente tenta derrubar Todo programa É que tá sim linkado A autoestima A gente Se sentir bem Com como a gente Se apresenta para o mundo Não só com o vestuário Mas com as tuas escolhas De tudo De casa De pessoas De relacionamentos E o Potter era muito Também Ai não Não dou bola Sabe? Essa coisa do não dou bola E não Faz diferença sim Faz diferença em como Tu quer estar Como tu quer Então a gente Eu acho que esse foi o primeiro Foi Potter Foi o primeiro Foi É assim A própria decisão De fazer o podcast Já era uma noção minha De quebrar isso Bom Se isso foi quebrado em mim Dentro de um carro Nas nossas conversas O carro é uma metáfora É óbvio que essas conversas Aconteceram em outros locais também Enfim Eu acho que eu posso levar Outras pessoas também Exatamente Levar isso para outras pessoas E de vez em quando Chegam alguns comentários É óbvio que o nosso público maior É quem já entende a moda Não da maneira que eu entendia Porque é muita quebra Aceitar um programa Semanal de 30 minutos Falando de moda Tu realmente aceitou A quebra do teu próprio preconceito Mas isso é muito raro É muito raro Talvez um corte ou outro Possa chegar Em alguém que não está muito Aquilo ali Mas quem se deixou levar assim Vive a mesma coisa que eu De entender que esse mundo É muito legal E até as suas perversidades São legais de se discutir Até os grandes defeitos Que o mundo da moda tem O superconsumo Sei lá A parte ambiental Toda a questão de matéria-prima Toda a questão de Não, a geopolítica é maravilhosa É Da onde vem as coisas Como elas são feitas Quem faz as suas roupas A gente tenta trazer De verdade assim Informação, né Não é um programa De notícias de moda Mas a gente está sempre Noticiando e comentando Esses movimentos da indústria Só que o que eu acho Que é legal E que faz romper a bolha Do povo da moda Porque ele não é um podcast Só ouvido Basicamente Por quem gosta Tem algum interesse Em moda Design, lifestyle Mas o Potter consegue Trazer esse tipo de conexão Tanto com o esporte Quanto com o universo masculino O universo da música Que eu Não é da minha bagagem Eu não traria E aí Quando a gente vê Tem esse tipo de público ouvindo Gente que chegou Pelo futebol Enfim Ou pela música Pelo rap É Agora Das perversidades Como vocês disseram Ou dos preconceitos O que que tem ainda Mais latente Marcela Na tua opinião Do mundo da moda Por exemplo O padrão forçado Ou imposto Que às vezes acontece Ou enfim De preconceito Que que ainda tem Essa superficialidade Que dizem que a moda É supérflua Não, eu acho que Tem um vídeo ainda? Assim Sem dúvida Sem dúvida Os padrões A gente tá se Caminhando para Um espaço muito maior Pra se libertar Então Tu tem moda Pra todos Claro Isso não é uma Uma verdade absoluta Mas a oferta Se fala A gente consegue Retrabalhar Os nossos conceitos De beleza Sabe De ideal Isso tá sendo discutido Tá sendo levantado Quando eu comecei A gostar de moda E ficava lá Frenética Atrás das revistas Do mundo inteiro Que era a minha Fonte de informação A gente não se falava Disso Não se falava Não se via Uma mulher gorda Na capa De uma grande revista Então Sem dúvida Isso tá sendo Muito Muito flexibilizado E tardiamente Agora Eu acho que O maior problema Ainda é Ser uma Indústria Extremamente Poluidora E Que trabalha Também com Trabalho Enfim Uma área muito Nebulosa Da moda Que são As matérias-primas Da onde elas vêm Como elas são processadas E quem faz Essas peças Onde elas são feitas Quais são Essas condições de trabalho Pra onde elas vão Pra onde elas vão Então Essa A cadeia Como um todo Assim É o Buraco negro No mercado da moda Temos que evoluir ainda Depois no próximo bloco Quero falar sobre A evolução Da moda também Mas agora Mais duas músicas Que a gente vai ouvir Vamos lá Eu começo Eu começo então Vai Cara É impossível Né É absolutamente Impossível Falar de moda Alincada à música E a gente não tocar Uma música da Madonna A Madonna é um símbolo Né Dessa mistura Né É E que Ainda persiste Aí Enfim Eu não sei Exatamente se fazendo música Não lembro A última gravação Lançada pela Madonna Mas a Madonna É um ícone Completo Assim A moda Usou Né Tô usando no passado Agora né Usou muito E no bom sentido Da palavra usar A Madonna A Madonna sempre foi muito Atenta a isso E a Madonna Usou muito da moda Também Sei lá Like a boarding Volk 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 Seria legal Enfim Mas assim Dá pra pegar Qualquer uma Dela Porque Qualquer música Da Madonna Tem um pouco De moda atrás E eu vou Com uma outra Outra diva Mas mais contemporânea Um pouco É Shakira Porque tem que ter Shakira No meu repertório Eu sou grande fã E eu brinco Que eu sou fã Do lado B Da Shakira Porque eu não Fico ouvindo Os Waka Waka E esses tipos Eu não quero ver Essas músicas Eu quero ir atrás Ver as outras músicas Porque é uma Multi-instrumentista Compositora Então sou fã Raiz lá Desde Pias Descalços Mas continuo Acompanhando a carreira Então eu vou Com uma música Que se chama Dreams for Plants Do álbum Oral Fixation Lá de 2005 2005 Ainda escolheu O lado B Pra galera ouvir Viu? O lado B Acabei de dizer Puxa merda Já podia pedir Estou aqui logo Não Conheceu O lado B Da Shakira Também né Boa música Com os filhos dela Aí É bonitinha também É Tem uma música Do último Na verdade Um dos últimos Lançamentos Não é nem Nem tá em álbum ainda Que se chama Acróstico E o filho dela O Sasha Canta junto E claro Fala muito Das mudanças Que ocorreram Na vida deles Digamos nos últimos tempos Não pode ser Uma das duas É linkadas A ir embora Da Espanha Se separar Do Piquet Esse tipo de coisa Mas a música É muito sensível Muito bonita E ela é um ícone Também né Marcela Nossa Diva completa Diva moda muito né Muito Carreira também Na moda Vou te dizer que Particularmente Eu não gosto muito Das escolhas dela Mas ela tem Todo um Penso Exato Um conceito dela Que é sempre muito Trabalhado E também agora Vestindo grandes estilistas Mas eu particularmente Não gosto muito Das escolhas dela Vejo como dá Para separar Gosto muito Da música E não gosto Das roupas E nós vamos Ouvir agora A Shakira Também aqui No Encontro Casual Da Unigia FM Nesse final de semana Recebendo eles Que estarão logo No meio da semana Conosco aqui Que no Campus Fecha um dia 14 Luciano Potter E Marcela Oronenzon Vamos ouvir as duas músicas A gente faz o intervalo Depois voltamos com O bloco final Do Encontro Casual Palestra De uma maneira resumida Em 45, 50 minutos Tenta provar O que a gente faz A gente está fazendo Há mais de 100 episódios Que é Itens Que comprovam Quanto moda importa E ao mesmo tempo É interessante Então a gente pega ali Um defeito A gente pega ali Uma super qualidade A gente pega uma coisa De arte A gente pega aqueles itens Da Balenciaga Todos rasgados E conta a história Daquilo Por que aquilo existe Enfim A gente vai tendo Vários elementos Aliás a gente tem que Somar uns dois A três Na Marcela Estamos de volta Aqui no Encontro Casual Recebendo o casal Luciano Potter E Marcela Oronenzon Que estarão no nosso Campus Fashion Aliás compre seu ingresso Não deixe para a última hora Você pode ficar fora dessa Ingressos muito acessíveis Aqui no Caixa Da Unijui Também na plataforma Simpla Gente Vamos falar um pouquinho Dessa evolução Da moda Para onde estamos indo A moda vai continuar Trazendo retratos De determinadas épocas Através de séries Como o Stranger Things Que trouxe Um retrato daquela época Dos anos 80 Ou para onde evoluiremos Marcela Especialmente Deixa Deixa então fazer Deixa eu me atravessar Aí a Marcela Corrobora Ou ratifica Ou retifica No design A moda Ela é uma Ela tem um olhar Interessante Que as pessoas acham Que é preguiça Mas não é A moda está sempre olhando Para o presente Para o futuro E para o passado Ela está sempre olhando Para o passado Readaptando ele Entendendo Porque o passado Já foi testado Ele já deu certo Muitas coisas É por isso que voltam Peças antigas Estou falando de roupa mesmo De vestir A moda vestida Aquela que a gente consome Então ela sempre é retrabalhada Então Esse olhar Por isso que Stranger Things Traz alguns elementos Porque a moda Ela meio que se Ela circula Ela vai lá no passado Vem para o presente Olha para o futuro Então fica assim Então acho que no design Sempre isso tem A grande sacada São os designers Misturarem Esses três tempos Digamos assim Hoje ainda Hoje quase que obrigatoriamente Pensando no conforto Enfim Essa para mim É a linha De arte e design Da moda Ah O negócio Eu vou dar Só a entrada E a Marcela pode falar mais Eu acho que o negócio Assim com Impulsionado Mais pelas supermarcas Ou as marcas Não as supermarcas de história Elas também estão Tipo assim As supermarcas mesmo Tipo Louis Vuitton Chanel Hermes E sei lá Essas super mega marcas Junto com as marcas Que são muito usadas No mundo A pegada delas é Agredir menos O meio ambiente Mas Continuar lucrando E vendo Como é que se faz Uma peça de roupa Para durar mais E agredir menos O meio ambiente Um reaproveitamento Talvez É um dos itens Marcela É Eu diria que pelo lado Do mercado Só tem um caminho Não há outro possível E é para lá Que está todo mundo indo Lógico Em diferentes medidas Né Diferentes velocidades Que é isso De uma moda mais Igualitária De uma moda mais inclusiva E de uma moda Mais sustentável Apesar do Potter Apesar do Potter Dizer que Quando eu falo sustentável Cinco pessoas Desligam o rádio Ao mesmo tempo Porque tem ranço Da palavra Mas não Pelo sentido de Trabalhar da melhor forma Essa cadeia E todas as matérias E a nossa relação Com o consumo E etc Então Em diferentes medidas Tanto o fast fashion Quanto as marcas de luxo Estão indo para lá Mas eu acho Que a gente tem que colocar Também o lado do consumidor Quem está vendo E buscando É interessante porque São micro tendências Sendo abraçadas A gente está indo Para um caminho Em que há espaço Para todo mundo Mas não só espaço De diferentes corpos Diferentes belezas Diferentes tendências Não É micro bolhas Que vivem Explosões De tendências de consumo Sabe Por exemplo Agora A gente falou muito Em Quiet Luxury Essas tendências De não mostrar logo De tu vestir Aí são Bolhas Que a internet Faz Mas que elas Obviamente não ficam Ali no TikTok No Instagram Se refletem No consumo Das pessoas Nas coisas Que as pessoas Estão buscando Então o que eu acho Que a moda está indo Para esse Multicosmo Assim sabe Onde várias Dessas Desses interesses São atendidos Pelo lado do consumidor Diria que a gente Está indo para aí Para a palestra Que vocês vão trazer Para a gente Todos esses assuntos Vão estar presentes Na palestra homônima Moda importa A gente tem Blocos A gente tem Blocos Que a palestra De uma maneira resumida Em 45 50 minutos Tenta provar O que a gente Está fazendo Há mais de 100 episódios Que é Itens Que comprovam Quanto moda Importa E ao mesmo tempo É interessante Então a gente pega ali Um defeito A gente pega ali Uma super qualidade A gente pega Uma coisa de arte A gente pega Aqueles itens da Valenciaga Todos rasgados E conta a história Daquilo Por que aquilo existe Enfim A gente vai Tendo vários elementos Aliás a gente tem que somar Uns dois ou três Porque o mundo mudou A gente tem que somar Mais coisas ali na palestra Mas enfim A palestra É o resumo Do programa Com cases Não é Oi tudo bom Eu sou o Potter Eu morava lá Não sei o que Eu uso esse tipo de roupa Zero Não E não tem nada a ver com aula Eu acho que também é legal A gente dizer Não tem nada a ver com aula É uma palestra bem solta E enfim Bem Mas ao mesmo tempo Muito ilustrativa A gente separa e comenta O que usa muito do telão O que usa muito do telão Para exemplificar De telão de música De vídeo De cases E vai mostrando Dez coisas Que a gente aprendeu Enquanto presta atenção Em moda Só que vai ser mais de dez agora Sim Mas o tema principal É isso assim Olhar para essas dez coisas E quais são essas dez coisas É tudo isso É política É geopolítica É história E aí a gente vai conectando E é muito legal Porque as pessoas veem Assim gente que não tem Nenhum conhecimento Sobre aquilo Sobre moda Sobre o mercado Daqui a pouco Viu aquela notícia E daí Nunca tinha feito Aquele link Com a economia Tu falou do Exemplo da Balenciaga Que enfim Já faz um mais tempo Mas que a gente usou Na palestra no ano passado Que eu brinco Quando chegou na Fátima Bernardes Ou quando chegou Na minha sogra Me mandando mensagem Dizendo Eu vi o tênis Que vocês falaram Na Fátima É porque Rompeu completamente Com esse Com esse mundo Com aquele universo Ali só da moda Então a gente tenta Conectar isso E exemplificar Mostrar de um jeito Bem lúdico Se a gente fosse Como é que é Sensacionalista O nome da palestra Podia ser Por que o tênis da Balenciaga Custa 14 mil reais É um bom título É né Puxando o assado Aqui A brasa Tênis rasgado Desculpa Por que o tênis rasgado Velho Da Balenciaga Custa Que não é velho É velho entre asas Custa 14, 15 mil reais Falando do nosso evento Aqui né E puxando A gente O Campus Fashion Já chega Acho que a terceira Ou quarta edição E movimentou Um segmento Que estava bem esquecido E adormecido Aqui A importância Que tem uma palestra Como a de vocês Num ambiente acadêmico Que pode estar aqui Cheio de pessoas Também com preconceito Ou esperando Para desmistificar Algumas coisas Mas acontecer Numa universidade Como a nossa Aqui numa região Mais distante Das capitais Acontecer um evento Como o de vocês A gente esquece A palavra academia né A gente esquece né Quando a gente faz Na academia O que a gente faz Na academia De ginástica A gente treina A gente treina Para enfrentar Algumas coisas na vida né Ou a própria vida Ou treino para correr Ou treino para nadar Ou treino né Tipo assim Eu fico forte Para isso O ser humano Precisa disso Para viver E ter mais saúde né O ambiente acadêmico É treino É ouvir É se testar É ouvir O que tu não gosta É discutir A ideia Né É trazer à tona Problemas É lidar Com o contraditório Porque na vida real Depois do treino Quando eu estou na academia E eu estou Num ambiente acadêmico Eu estou aprendendo Uma profissão Que na vida real Eu vou realizar Com medicina Isso é muito claro Eu estou aprendendo A operar Para depois operar Um fígado humano Na vida real E salvar uma pessoa Né É melhor ainda Continuar Para continuar aprendendo Né Porque o mundo muda As ferramentas mudam Tudo muda né É uma pena Que muita gente Utiliza esses 4 ou 5 anos De academia Para achar que está pronto É ao contrário Teria que ser Despertar para a curiosidade Dito tudo isso Que se tu cortar Vai dar um baita corte Né Com a música emocionante Ele vai ser melhor ainda De coach Enfim né É muito legal Que uma região Como essa Rica Que a gente sabe Que muita grana Que está aí É de agrobusiness Que é um setor Que tem tecnologia E que tem muito A melhorar E observar-se também Né Trate com algo Que todo mundo Em Ijuí Na região faz Que é Botar uma roupa Quando acorda Né Falar do macro Que é a moda É muito legal Então a Ijuí Está de parabéns Que não é o primeiro evento Que é o terceiro Não é parabéns De convidar eu A Marcela No Moda Import Não é isso A gente é uma Uma pequena engrenagem De uma grande discussão No melhor ambiente Se discutir Para mostrar Que moda É bem complexa Que moda Dá emprego Para cacete É um dos maiores Empregadores Do planeta Terra Né Que ela muda Com a tua autoestima Né Que ela Ela pode mudar Com a região Uma região planetária Ela pode mudar Para melhor Uma região Então tipo assim É um ambiente perfeito É muito legal Que longe dos grandes centros Porto Alegre São Paulo Rio de Janeiro E da moda No Brasil Acho que é só São Paulo Né Marcelo No mundo No mundo Eu digo É Vamos lá Cidades italianas Paris Londres Nova York É Japão Agora muito forte Barcelona Tóquio Então Vê São Paulo Enfim Para isso Agora O nosso último episódio Foi sobre Copenhague Na Dinamarca Enfim Que legal Que uma região Como essa Rica em outras coisas Possa discutir Uma coisa que Todo mundo Consome E compra E a próxima É que chega aqui Também A quarta edição Terceira ou quarta Agora não lembro mais Mas enfim Chega como um evento Consolidado Com uma adesão Cada vez maior De marcas aqui Que também Vão estar presentes No nosso evento De dois dias De eventos Dedicados à moda Vamos pensar o campo O campo Não tem mais Vamos pegar Um universo Imaginário O campo É muita moda Muita moda O campo Usa couro Couro É o artifício Que faz com que As grandes Marcas do mundo Ganhem muito dinheiro Com peças Que tem mais de 100 anos De idade As marcas Tipo Chanel O campo O campo Tinha uma Indumentária A guaiaca A bombacha O xiripá A bota A bota Tem que ser resistente Para suportar o campo Enfim Eu sei que hoje Não é mais item A bombacha Não é mais um item Do campo O campo também Se moderniza nisso Enfim Então tipo assim A moda também Sempre esteve No campo Enfim Ela está em qualquer lugar É só prestar atenção É, está aqui em tudo Vamos lá para o quadro existencial Só a Marcela Para responder Não, olha Eu acho que Fiz bem Esses dois últimos anos De moda importa Não tenho nada A acrescentar Para essa fala dele Foi completo Completíssimo Quadro existencial Então perguntas complexas Respostas curtas Começando E cada um Claro vai responder De uma vez Qual é o maior sonho Da Marcela Lorenzon? Tu responde por mim Eu respondo por ti, Luciano Pode ser Pode ser Eu acho que O maior sonho Da Marcela Lorenzon É fazer um trend De Instagram por semana Claro que não Que absurdo Mentira mesmo Não, eu acho que A resposta vai ser Meio que Muito parecida Para todo mundo Que se torna pai e mãe Acho que o nosso maior sonho É saber criar os gurizinhos Que eles contribuem muito Com esse mundo Hoje a gente chama de gurizinhos E não virar adultos Eles vão errar muito Profundamente Porque a gente continua Eu com 44 E a Marcela com 25 Errando muito Enfim Mas eu acho Que está muito linkado A criar Filhos Legais Eu acho que Aqui vai bater Hoje em dia Vai bater O mesmo sonho Para os dois É, então Eu vou dizer Que o do Luciano É criar dois filhos Legais Dois caras Sabe, gente boa Como ele gosta de falar E com saúde Poder ver Esses guris crescendo Mas também Daqui a pouco Criar um outro podcast De sucesso Né, Luciano Assina Assinou, Potter? Ah, não precisa ter sucesso Não Só que é mais um Os podcasts A gente não faz Para ter sucesso É para ser Respostas curtas A gente vai atrapalhar O quadro É verdade Não, não Tá bom Tá bom Assim Agora A próxima sim Vai bater a resposta Eu acho que eu posso Fazer a mesma Pergunta para os dois Vai bater Qual é a coisa Mais bonita Que a Marcela E o Potter E o Potter Já viveram Sem dúvida Sem dúvida Criar Gerar E parir E criar filhos E viver esse amor Louco juntos É, se tem um momento Assim na minha vida Assim que eu guardo muito É o momento Que nasceu o segundo filho Santiago E teve o primeiro encontro Do Federico Com o Santiago Tipo, minutos após O nascimento do Santiago Eu fui lá fora Pegá-lo E aí eu levei ele A Marcela estava na cama Assim, aquela Indo para Saindo da sala Do parto mesmo Com o Santi no colo E indo para aquela Sala de descanso Assim Com a cama sendo carregada Isso aconteceu no Moins No hospital Moins Aqui em Porto Alegre E aí eu levei o Federico Que tinha um ano e nove meses E o Federico Fez uma coisa Que ele nunca tinha feito Ele foi até o irmão dele E pela primeira vez Ele realizou Um verbo chamado Beijar Ele beijou Pela primeira vez E o primeiro beijo dele Foi nos primeiros minutos Da vida do Santiago E a gente tem vídeo Nesse momento Esse para mim Foi um momento Arrebatador da minha vida Qual é a coisa Mais triste Que a Marcela Já viveu? Pá Puxado Ah, eu acho que foi Entre e Bazeme Não, eu acho que Perder pessoas Que a gente Que a gente ama E tenho a sorte De não ter perdido Pessoas assim Tão próximas Tipo Meu pai e minha mãe Sabe, estão muito bem Meu irmão está bem Sogro, sogra, filha Está tudo bem em volta Mas a gente sente muito Pelas pessoas Que estão em volta da gente Que a gente gosta muito Eu sou uma pessoa bem Ligada à família Assim E Ai É triste, né Talvez Ver os outros sofrendo Sabe Mas não sei pontuar Assim um momento Não sei se eu pontuaria Um específico É Eu imagino que todas as pessoas Estão linkando muito Respondem a essa questão Linkadas à morte, né Eu vi No sentido de Eu estava prestando atenção No mundo já Era maiorzinho A morte de dois avós Três avós Dois vós O vô Mário O vô Luiz E a vó Nair A vó séria Não lembro Eu era muito pequenininha A mãe da minha mãe Então Recentemente Eu vi a morte De uma tia minha Muito querida Tia Lori Mas assim Recentemente Também E num espaço Curto de tempo Em menos de um ano Eu perdi dois amigos O Marcão E o Davi O Margo Lima E o Davi Coimbra Enfim Foi bem ruim Assim Foram momentos Ruins da vida Segue ruim, né Eu acho que é isso Assim A gente vê A vida Acontecendo Né E ao mesmo tempo Se deparando Hoje mesmo A gente viu um vídeo Do nosso filho maior Muito pequenininho Começando a falar Falando com o Davi Davi Coimbra Que faleceu Num FaceTime Assim Num vídeo E essa sensação Louca do tempo Né De O tempo indo O filho não é mais o mesmo Não é aquela criança Mais que tá ali É um guri Enorme Perto daquele serzinho Que tava no vídeo Não tem mais o Davi Os pais do Luciano Não são mais a mesma pessoa Que estavam ali no vídeo Essa sensação da vida Andando assim Ela é mágica E ao mesmo tempo Ela é dolorida Eu acho que faz parte do O Deus Cronos Não para, né Não A próxima pergunta Também é linkada O que é a morte? Pra Marcela E pro Potter É Tem um Eu sou Eu sou muito Cética assim Não sei se isso é bom ou ruim Mas eu não acredito Em nada Além Para além Da nossa carne aqui E vida Eu acho que a gente Não vai pra lugar nenhum Eu acho que a gente Não vira nada A gente não é recebido Por ninguém A gente não vai nem Pro purgatório Nem pro inferno Então Eu sou muito Pragmática nisso Assim Tenho uma visão muito De a morte É o fim Deste Fim de tudo Que a gente tem Acabou Tá boa Voltamos Do pó Viemos ao pó Voltaremos Sabe Eu sou bem Cética Acabou A morte física É um buraco De saudade Pra quem fica E é um Um fim Eu não tenho muito Um fim triste E pra onde todos vamos Né Jeff Bezos O cara que inventou a Amazon Junto com a esposa dele Tá botando dinheiro Em algumas startups Que estudam a imortalidade Né É Que É E é uma coisa incrível Quando se criar a imortalidade Acabou o planeta Terra Né Porque É Saber que tem um Tem um fim Que tem uma linha de chegada É o que faz a gente realizar As coisas aqui Né A gente não nota isso Né É Mas é isso Né A única coisa que não pode Se atravessar é a morte Né Ela tem que estar no lugar Onde ela tem que estar A gente tá ficando mais tempo No planeta Terra Por isso que não é impossível Pensar Em imortalidade Porque a gente morria aos 20 Aos 30 Aos 40 Agora já estamos morrendo aos 80 Já tem uma consolidação De muita gente com 100 anos De idade cheia de família Cheia de saúde Né Enfim Então a gente tá conseguindo isso Assim Né Indo na ciência mesmo Mas A morte é a razão Assim De Das realizações Imagina só Se não vai ter morte Primeiro que muda Completamente a sociedade Enfim Como é que a gente vai sustentar Tudo isso Tem que ter comida Pra todo mundo Eternamente Não vai rolar Roupa pra todo mundo Não vai rolar A gente destrói Rapidamente o mundo Com a imortalidade Enfim Então acho que é a razão A morte é a razão Pela qual a gente faz As coisas da vida É o ciclo Sem notar isso Enfim Sendo um pouquinho Filosófico Como tu pediu Aqui Filosófico de barco Vamos pra pergunta final Que é O que é A vida A vida é saber Que tem a morte E portanto Vivê-la Intensamente Dentro das regras Impostas Né De vez em quando Quebrar algumas Enfim Mas é isso Assim E indo pro lado Mais da nossa família Assim Essa conexão Com a natureza Biológica De ter filhos É também Uma boa explicação Isso não quer dizer Que quem não tem filho Seja Não vai ser feliz E não vai colaborar Com o planeta Terra Mas a ideia Que vem dando certo É essa Se juntar E prolongar A existência humana Aqui Os seres humanos Eles são bem Bem sacanas Às vezes Mas eles também Fazem coisas incríveis E faz valer a pena Aqui Então acho que Tá conectado com a morte Completamente Eu seria só um pouquinho Mais Simplista Dizer que a vida Tá nas De verdade Nas pequenas coisas Assim Do nosso Do nosso dia Uma bolsa Do Louis Vuitton De 70 mil dólares Isso é engraçado É uma pequena coisinha Eu gosto tanto Dessas coisas Mas assim Definitivamente Elas não me definem E isso é uma coisa Que eu acho que o Luciano sabe Ele tá fazendo uma brincadeira Mas ele sabe Definitivamente Não me definem Eu acho que o que define É os nossos Nossos sentimentos Pelas outras pessoas As nossas relações Com as outras pessoas Isso define Define a nossa vida Como a gente se relaciona Com os nossos Pares Com o entorno Como a gente leva a vida Então tá aí Nas pequenas coisas cotidianas Tá no Dormir junto Com os meus filhos Tá no Acordar E poder tomar um café Do jeito que eu gosto Mais simples possível Aquele café cheiroso Passado Tá podendo fazer o que eu gosto Sabe Tá aqui sentada Dentro da minha casa Falando do que eu gosto Me conectando com outras pessoas De verdade Assim Eu vejo muito da vida Nas pequenas coisas Do dia a dia Muito bem Vida é chuva É um grito de gol Já dizia Lindo Falta duas músicas Falta duas Ah e claro Que eu vou querer Que vocês anunciem As duas últimas A minha última Um cara que se aventurou Na moda recentemente Que é o Bruno Mars Ele fez uma coleção legal Com a Lacoste E E E eu quero que Que toque Leave the door open Do projeto que ele tem Com Anderson Peck Chamado Silk Sonic Que é um Um super mega hit Que tocou agora No mundo todo aí Recentemente Então Silk Sonic Com o Bruno Mars E o Anderson Peck Leave the door open E eu quero que toque Dreams Do Flatwood Mac Flatwood Mac Flatwood Mac Isso Que inclusive O Luciano Tentou colocar Na hora do parto Do nosso primeiro filho Eu tava um pouquinho Tava um pouquinho brabo E mandei ele desligar Mas é uma música Muito significativa E é linda Linda demais Podia terminar assim E é uma E é uma música De separação Pois é Ninguém presta atenção nisso É uma música De separação É a resposta da mulher Pro cara Da banda Aliás Da banda mesmo Há poesia também Na separação Há poesia Claro Claro que sim Gente mais uma vez Obrigado Ficamos por aqui No Encontro Casual Esperamos vocês No Campus Fashion Luciano Potter E Marcela Lorenzon Aqui Com o Moda Importa No Campus da Universidade Até lá Obrigado pela presença de vocês Tchau Valeu gente Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri